Fala aí pessoal, Rodrigo aqui, bem-vindos ao Urso da Bolsa, mais um vídeo de ações fora do radar. Falaremos hoje de quem? Excélsior, com tícara aí BAUH4, né? B-A-U-H-4. Ouvi falar uma vez, nunca parei pra olhar, é uma empresa pequeniníssima aí, tá? E o objetivo disso aqui é tirar o interesse ou não de fazer um estudo mais aprofundado. Eu olho só alguns poucos indicadores e aí se você tiver interesse depois você faz um estudo muito mais aprofundado, não é de forma nenhuma recomendação de compra ou venda, eu sequer posso fazer isso, tá? Nunca siga a dica de qualquer vídeo de YouTube ou amigo, enfim, sempre tome as suas próprias decisões, nas suas próprias análises. Estou utilizando o Trade Map aqui, que é a ferramenta gratuita, que você consegue ter exatamente a mesma visão que eu estou tendo aqui, fazendo o seu cadastro você consegue também. Então vamos lá olhar aqui a BAUH4, né? Excélsior Alimentos. FreeFloat está a maior parte aí nas preferenciais, só que também pouquíssimo, 12%, FreeFloat bem baixo. Então você vai encontrar realmente a maior parte da liquidez em BAUH4, né? Preferencial. 400 acionistas só, pequeníssima, e 223 milhões é o valor de mercado. Então não é pra tanto que é uma empresa que ninguém fala, né? Casa de análise, grandes analistas, não está aí na visão dessas pessoas. Geralmente um cara com grande capitalização, um gestor de um fundo, se for comprar isso aqui, compra a empresa inteira praticamente, né? É muito pouco o valor de capitalização aqui do negócio. Vamos lá, olhando a receita líquida, abrindo aqui de 2012. Essa acho que é uma das melhores figuras que você pode querer encontrar, né? Tirando esse período de 2015 a 2016, uma escadinha bem nítida, né? Trimestre após trimestre, subindo a receita líquida, mesmo durante 2020, a receita cresceu. Então assim, de crescimento fortíssimo e praticamente sem parar em nenhum momento. Olhando a margem bruta aqui da empresa, uma tendência de queda nesses nove anos, né? Existe uma certa consistência por alguns anos, aí é uma leve quedinha e mantém uma consistência, de novo uma outra queda, mantém consistência de novo e de novo uma queda nos últimos anos. Então ela mantém a consistência por uns anos, cai um pouco, consistência, cai um pouco. Então não é o ideal, o ideal é sempre encontrar uma margem bruta consistente todos os anos, né? Mais ou menos no mesmo nível ou, obviamente, subindo ali com o passar do tempo. Mas hoje, ó, no último resultado, 2020, 2021, margem bruta de 23%, já foi melhor, já foi de 24,9, né? Praticamente 25%, já foi de 25,2, lá no passado já foi de 31%, quase 32%. Então esse é um ponto, conforme a empresa cresce, né? Consegue ter mais receita, mais faturamento, não tá conseguindo manter com o passar dos anos aquela mesma margem, aquela consistência de margem. Apesar de ser uma margem bruta ok, vamos dizer assim. Margem ebítida de geração de caixa, né? Não existe tanta consistência, você vê que são picos e vales, né? Sobe, desce, sobe, desce com efeito mais ou menos de onda, não é o ideal também. É importante sempre encontrar uma consistência, mesmo em grandes períodos, né? Vários anos ali seguidos. No último ano teve uma melhora bastante importante de margem ebítida, a maior dos últimos nove anos praticamente, né? É, a maior margem dos últimos nove anos, 15%. Então isso é muito positivo e vem aumentando, né? Vamos colocar aqui de 2017, 2018 e em diante. 2018 e em diante, apesar de alguns picos e vales, a tendência é de alta, se você consegue acompanhar aqui. Claramente é de alta. E a melhor margem ebítida dos últimos nove, dez anos aí foi entregue agora em 2020. Então ponto positivo nesse sentido. Margem líquida, o quanto que sobra no fim do dia no bolso, né? Teve algum período aqui, um ano inteiro, 2019 inteiro, trabalhou com uma margem bem acima da média dela, em 14%, 13,8%. Talvez tenha sido um ano com algum não recorrente, não sei, precisaria ser olhado mais a fundo no release de resultados. Mas nos últimos trimestres também, uma margem líquida muito boa, de 12,2%. Mas geralmente ela não entrega essa média de margem líquida. A média, vamos colocar aqui, 7,5%, 5,8%, 6%. Então a margem, na maior parte dos anos da empresa que foi entregue, esteve ali entre 5, alguma coisa e 7%. Vamos colocar aí, vai. Mas o último entregue foi 12,2%. Então é bem interessante e ficar de olho se ela consegue manter essa margem ali. De agora em diante, entender como que surgiu essa margem. Se às vezes foi algum incentivo fiscal, algum não recorrente que aconteceu na empresa. Ou se realmente as operações vêm melhorando para entregar essa margem. Acho que é um ponto a ser olhado no release de resultado com mais detalhes. Então, vamos dar uma olhada no ROI aqui. São dois pontos que eu queria comentar. Se você olhar no longo prazo essa figura, 2012 a 2020, obviamente é uma tendência clara de queda. Que não é o que a gente gostaria de encontrar. Mas mesmo no pior período da empresa, vamos pegar aqui o pior, o mais baixo. Acho que foi aqui, 2020 ou esse. Vamos usar esse aqui. 2020, junho de 2020, ano passado. ROI de 16,5%. Então nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, 9, 10 anos. O pior ROI apresentado pela empresa foi de 16,5%. Já é um ROI assim, muito acima da média. É um ROI muito bom, excelente. Mas o ponto a ser considerado também é que vem com tendência de queda aí nesses 9, 10 anos. Subiu agora um pouco em 2021, nos últimos resultados, 2021. Com 25% de ROI, o que é excepcional. Mas a tendência vem de queda. ROI que retorna sobre capital investido. Na verdade, carregando aqui. Mais ou menos parecido com ROI, né? Tendência de queda no longo prazo. Só que mesmo no pior momento, que foi aqui em 2019, setembro de 2019, ROI que de 15%, que também é excepcional. Retorno sobre capital investido, bastante acima da média. A gente fala que um ROI que ali de 6, 7, 8% já seria bom. Acima de 10%, muito bom. 15%, então é excelente. E esse foi o pior período entregue aí da empresa, de 15,4%. Então, uma olhada no endividamento com a liquidez corrente, sempre olho. E eu sempre olho também o pior período da empresa de liquidez corrente. Foi lá no passado, em 2012. Claramente foi aqui, ó. Março de 2012. Então, já tem um bom tempo atrás, liquidez corrente foi de 0,8%. O que não é uma boa liquidez corrente. O ideal é que seja no mínimo 1%, para ter uma folga ali da empresa de arcar com suas obrigações de curto prazo, né? De um ano. Então, nesse caso aqui, 2012, não foi uma boa liquidez corrente. Mas essa não é a média que a empresa trabalha. A média que a empresa trabalha é muito acima. Você vê que a liquidez corrente vem crescendo com o passar do tempo, uma tendência de alta. E fechou o último ano aí, ó, com 1,2%. Então, é uma situação confortável. Ela tem 1,2 vezes ativos de curto prazo, para poder bancar com seus passivos de curto prazo. Então, ela tem mais ativos do que passivos de curto prazo, de dívida de curto prazo, para poder bancar. Então, está saudável. Uma queda de dinheiro, acho que é importante considerar, né? De 2019 para 2020, começou a cair essa liquidez corrente. Então, é um ponto a se monitorar, mas ainda está saudável em questão de liquidez de curto prazo. Então, no geral, um resuminho aqui. Eu acho que é uma empresa interessante. Ela é muito pequena, tá? Então, talvez se você for um investidor com uma mão um pouco mais pesada aí, né? Talvez tenha um pouquinho de problema de liquidez. Mas a gente sardinha, que investe 200, 300, 500 reais, acho que não existe problema de liquidez. Muito pequena mesmo, 220 milhões é a capitalização dela, valor de mercado total. E, no geral, receita crescendo de forma consistente, ano a ano. Margens, todas boas, margem bruta, margem vítida, margem líquida, são consistentes e boas. Indicadores de rentabilidade, uma tendência de queda com o passar dos anos. Só que, mesmo assim, no pior momento, os indicadores de rentabilidade entregando ali 15%, 12%. Então, também são considerados muito bons, né? Em termos de liquidez, né? De endividamento, também não tem nenhum problema aí de endividamento de curto prazo. Empresa saudável consegue arcar com suas obrigações de curto prazo. Então, acho que, assim, bem interessante, tá? Sinceramente, acho que vale dar uma olhada. Só que, como eu falei, isso não é uma análise, né? Você tem que olhar a gestão, olhar o setor, olhar qual que são as estratégias futuras da empresa, pra ver se faz sentido. E aí, sim, você começa a formular se vale mais a pena investir em Excelsior ou não. Mas, com esses principais indicadores, eu achei bem interessante. Acho que vale dar uma estudada nela, sim. Beleza? Tamo junto. Deixa o gostei. Se inscreve aqui no canal pra dar aquela força. E tchau, até a próxima.